E nós retornamos agora com o programa Gratitude Especial Empreendedorismo e Fé falando sobre o culto dos empresários Juntamente com o pastor José Zezuino, pastor presidente aqui da Igreja Assembleia de Deus Pastor, nós estávamos falando sobre que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus É mais essa questão toda ali da parte do camelo e tal Mas o nosso Deus, ele é o Deus dono do ouro e da prata E é possível sim um rico entrar no reino dos céus Sem dúvida, porque na sequência da conversa sobre o assunto Os discípulos, porque havia e ainda hoje uma ideia judaica De que o judeu rico, ele é rico porque ele é abençoado E o judeu pobre é pobre porque tem uma maldição em cima dele E Jesus queria tirar isso da mente, extrair isso da mente dos seus discípulos Essa ideia da riqueza e da pobreza, da maldição, coisa parecida Jesus queria tirar isso aí E de fato, a gente percebe nos evangelhos que Até uma ocasião Jesus disse, os pobres sempre estão comigo E na verdade ele foi pobre Ele andava com uma sandalinha franciscana Feito do jeito que era feito naquele tempo Era muito simples porque a comida preferencial de Jesus era pão e peixe Uma ocasião, um rapaz disse assim Mestre, eu quero te acompanhar por onde quer que fores Aí Jesus fez uma prova também com aquele rapaz Disse assim, olha As aves dos céus têm os seus ninhos E as raposas têm os seus covis Mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça Ou seja, eu não tenho um travesseiro para pôr a cabeça Você quer me seguir por quê? Se eu não tenho nada de bens materiais para te oferecer Então, rapidamente o moço desistiu da ideia Bem, voltando ao culto dos empresários Eu diria o seguinte Que nós chegamos aqui no nosso templo A ter cultos com mil e cem pessoas Com cadeiras a mais Porque o povo começou a vir Não tanto em busca de bens materiais Mas em busca de algo que preenchesse o vazio da alma Do coração, né? Então, essas pessoas começaram a vir com seus problemas E os testemunhos foram de bênçãos, né? Nós chegamos à casa de mil e cem pessoas Houve ocasião de pessoas que vieram para o culto E ao chegarem ali na entrada do templo Viram o templo super lotado Sem lugar para entrar mais ninguém Eles voltaram Foi onde eu pensei o seguinte Então, vamos abrir um outro culto Um outro espaço Nós tiramos 400 pessoas do culto de segunda-feira Passamos para terça-feira 400 pessoas Se prontificaram A vir na terça Abriu vaga para 400 pessoas na segunda Encheu de novo Quer dizer, então a gente vê Que por mais que se pense assim Que o ser humano está longe de Deus Mas na verdade Existe dentro de cada pessoa Um clamor por Deus, né? Queira ou não Ainda que haja pessoas que neguem a existência de Deus Não sei porquê Baseado no quê também não sei, né? Gostaria até de um dia conversar com uma pessoa Que se denomina, autodenomina ateu Para saber qual é a razão, né? De se posicionar dessa forma Porque a gente tem tudo isso, essa beleza A própria natureza é uma prova que Deus existe Mas as pessoas têm um sopro divino dentro delas, né? Que em algumas delas esse sopro está apagado Está quase morrendo E elas sentem a necessidade de buscar em Deus A solução dos seus problemas Então foi assim que de repente De segunda passamos para terça E graças a Deus estamos assim Procurando atender as pessoas Dentro das nossas possibilidades Pastor, Deus nos fez para buscá-lo, né? Sim, graças a Deus Deus nos fez para buscá-lo Então, rico ou pobre, empresário, patrão ou empregado A gente precisa buscar desse Deus Que é tão maravilhoso, tão misericordioso Dono do ouro e da prata E que está aí, né? De braços abertos para todos E a gente precisa usar de estratégias Eu creio que o culto de empresários É uma estratégia E estratégia muito forte É verdade Até tem algo interessante Porque hoje A própria forma de ser das cidades Porque os municípios cresceram bastante Eu trabalhei, por exemplo, em municípios Que era proibido usar som Na rua A não ser que tivesse alvará Coisa desse tipo Legalizar tudo certinho com a prefeitura Pagava-se uma taxa para usar som Mas em algumas cidades foi proibido O uso de, inclusive, de cultos ao ar livre Que a gente fazia antigamente Com aparelhagem de som Não pode mais fazer Então, o que que ocorre? Não deu mais para ir para a rua O povo veio para dentro da igreja Né? É esta forma que nós estamos trabalhando Como você disse O nosso Deus é o dono da prata e do ouro, né? Então, ele deseja abençoar as pessoas E nos cultos que a gente realiza Aqui a gente ora pela cidade Ora pelas autoridades, né? Que foram constituídas Sobre o município No estado No país, né? Para que Como diz a Bíblia Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, né? Então, a própria palavra de Deus Recomenda que nós devemos Orar pelas autoridades Abençoar as autoridades Para que a gente tenha uma vida boa Ora, se a sociedade vai bem Tudo vai bem, né? Se a família vai bem Tudo vai bem Uma coisa interessante A sociedade é constituída de famílias, né? A igreja também é constituída de famílias Eu sempre costumo dizer Se a família é boa, a sociedade é boa Se a família é boa, a igreja também é boa Então, não tem como desligar a sociedade da igreja E a igreja da sociedade Isso é algo que está impregnado na vida do ser humano, né? E é dessa forma que a gente vai caminhando Mesmo porque não seremos distintos lá no céu, né? Não Não seremos distintos Não há distinção De nada Pastor, vamos convidar o pessoal de casa, então A vir participar Além do culto dos empresários Aos outros cultos também aqui da igreja Assembleia de Deus Pode ficar à vontade em fazer o convite Certo, então eu quero aproveitar essa oportunidade Para convidá-lo Você que gostaria de conhecer o nosso templo Participar de um culto Participar dos louvores, né? Que são cantados na igreja Que fazem muito bem para a alma Então eu quero te convidar para participar De uma das nossas reuniões Toda segunda-feira, né? Às terças-feiras Sempre com início às 20h Também às quintas-feiras Nós temos com início às 20h Um culto de ensino E domingo pela manhã A escola bíblica dominical E à noite de domingo O grande culto da família Muito obrigada, pastor Pela tua presença aqui no programa Gratitude As portas do nosso programa estão sempre abertas Para receber esse grande homem de Deus Que é o pastor José Zezuino Presidente da Assembleia de Deus de Chapecó Nós ficamos então por aqui Fica conosco mais um bloco do programa Gratitude, um toque de fé Especial, empreendedorismo e fé Campeão Vencedor Vencedor Em portanto é um alanço Que é o pastor José Zezuino O pastor José Zezuino É o pastor José Zezuino Que é o pastor José Zezuino